Fala aí galera do nono ano, tudo bem com vocês? E aí pessoal, vamos lá para mais uma aula de Geografia hoje. Hoje vamos falar da unidade 2 pessoal, Regionalização do Espaço Mundial. Vou continuar aqui a partir da página 390. Só para lembrar pessoal, na última aula a gente tinha falado um pouquinho da Regionalização do Espaço Mundial de acordo com a questão da Guerra Fria também. A gente comentou do surgimento de três nomenclaturas que separam esses países a gente falou do primeiro mundo, seriam os países capitalistas, tutelados pelos Estados Unidos, a ideia do capitalismo forte do comércio. O segundo mundo seria os países da União Soviética, que depois acabou fragmentando também, virou a Federação Russa, mas os países ali que seguem uma tendência ainda mais no socialismo. E por último, o terceiro mundo que seriam os países em desenvolvimento, que no passado eram chamados de subdesenvolvidos, mas é meio que pejorativo falar assim. Então a gente coloca hoje nos livros mais atuais, nos livros de Geografia, nas questões mais geopolíticas, é chamado mais de países em desenvolvimento e não mais subdesenvolvidos. Mas é o chamado terceiro mundo, que é globo dos países que estão em verde aqui no mapinho. Então você tem o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo aqui, seria na ordem mundial, na organização mundial dos países países na atualidade. Aí pessoal, na página seguinte, a 1390, onde a gente vai começar a falar hoje, vocês têm aí a regionalização Norte e Sul. Para muitos historiadores, isso daqui, para muitos geogos também isso aqui é errado, porque ele divide os países mais ricos, os países com capacidade econômica maior, dos países com capacidade econômica menor. Aí você tem em rosa os países subdesenvolvidos, que é o chamado de países em desenvolvimento aí, né, o nome está subdesenvolvidos, mas a gente já pode colocar como país em desenvolvimento, e os países desenvolvidos em amarelo, né. Então isso aqui é meio que uma linha meio que preconceituosa, por quê? Porque ela divide aí os países mais pobres em rosa dos mais ricos em amarelo. Percebam que a Oceania, a Austrália está circulada e está de amarelo. Por quê? Porque ela é uma área que teve colonização inglesa e acabou tendo uma economia bem diferente aí dos países colonizados aí, por exemplo, Portugal, Espanha e outros países de mais plano de exploração. Com base nisso, pessoal, vocês têm aí o contexto da Guerra Fria envolvido, né. Aí vocês têm o jogo rápido, levando em consideração que a forma de colonização do Norte e Sul é muito genérica e simplificada, descreva dois países aí da parte Sul que apresentam grandes diferenças socioeconômicas aí. Eles vão citar aí países que, por exemplo, por que essa área é errada? Por quê? Por exemplo, tem países aqui, mesmo na parte rosa, ele tem uma economia boa e tem países que tem uma economia muito ruim. A gente pode destacar o que a gente já estudou aí em alguns pontos, né, exemplo, o nosso próprio país comparado a outros países da América, né, América Latina, que tem países bem mais pobres do que o Brasil, né. Então vamos fazer essa comparação no jogo rápido daqui. Aí, pessoal, na página seguinte a gente começa a falar da regionalização do mundo em blocos econômicos em áreas de influência. Na verdade, isso aqui é bem tranquilo para vocês, por quê? A gente já falou no oitavo, no sétimo, né, muito sobre isso aí, até no nono também, dos blocos econômicos, que são aquelas junções de países na política, juntamente com a economia, para favorecer o comércio entre eles, né. A gente pode destacar, por exemplo, a União Europeia, os tigros asiáticos, o Mercosul, né, a gente vai ver também um pouco disso em história também, então isso liga. História e geografia, elas se ligam. Agora, no último trimestre, a história e geografia se abraça, né, para terminar o nono ano bem unido aí. Então vocês têm aí alguns blocos econômicos, né, como o bloco econômico, bloco americano, né, o bloco europeu e africano também, você tem o bloco da Oceania, né, que é o bloco japonês oriental também, e o bloco de influência dos Estados Unidos, ou seja, os países capitalistas mais fortes aqui. Então vocês percebem aí pela página 391 que esses blocos econômicos, eles tentam favorecer o comércio na área, mas também hoje, né, a palavra aqui acaba, apesar da regionalização dos blocos econômicos de influência, uma área influenciar mais a outra, por exemplo, o Japão compra muito produto da Austrália, né, o Brasil compra muito produto aí dos Estados Unidos e vice-versa, eles compram do Brasil, da América, né, tem a questão de exportação, a China também compra muito produto, mas a gente está num país globalizado, né, o mundo globalizado, aliás, num país, o mundo é globalizado. Então hoje, por exemplo, o Brasil, mesmo estando muito distante da China, compra muitos produtos da China e vende muitos produtos para a China também, então esses blocos econômicos estão cada vez mais dinâmicos aqui, podemos dizer. E com base nisso, pessoal, vocês têm aí na página 392 o que chamamos de regionalização dos continentes. O que é essa regionalização, pessoal? Ela divide aí o mundo não só em continentes, mas também em regiões que a economia ali, a questão, né, de transporte, a questão política, ela está envolvida de alguma maneira. Então você tem, por exemplo, o bloco da América do Norte aqui, por continente, né, que os Estados Unidos e o Canadá são países aí, a gente vê o da América Anglo-Saxônica, tem uma economia forte nesse ponto, né, a América Central, a gente viu a América do Sul, né, que tem, por exemplo, o Mercosul, né, a Europa aí com o Euro, né, você tem o grupo da Ásia aqui, tem a questão da Rússia, da antiga União Soviética, agora é a Rússia, né, também envolvida nesse ponto. A Oceania, com a questão da liderança da Austrália, a África é amarelo, né, e a Antártica está em branco, porque a Antártica não é habitada, né, é uma área que apenas é domínio mundial, digamos assim. E aí a gente fala dessa regionalização aqui, pessoal, né, por grupos, a gente vê que a América é dividida em três partes aí pela questão histórica e econômica, a gente viu por trás dessa parte já. Com base nisso, pessoal, a gente já finaliza a unidade, essa unidade é bem simples, porque o principal ponto é você entender a divisão do primeiro, segundo e terceiro mundo, tá, a divisão da questão capitalista, socialista ali, o principal ponto político e econômico, tá, e principalmente a questão aqui do que era chamado de países desenvolvidos e países em desenvolvimento, ou como tá dizendo aqui na pochila, subdesenvolvidos, que é um termo que eu não tô utilizando mais e muitos jogos não utilizam, por quê? É um termo pejorativo. Subdesenvolvidos é abaixo, países, né, mas é uma linha bem, bem complicada de estudar esse ponto, porque, como eu falei pra vocês, tem países na América do Sul mais ricos e mais pobres, tem uma diferença muito grande, né, então, por exemplo, se você, é complicado você comparar o Brasil com Haiti, por exemplo, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, em tamanho, em territorial, em PIB, em tudo, mas essa linha coloca os dois juntos, né, o que é errado aí nesse ponto, então tem esses pontos de vista pra estar analisando. Com base nisso, pessoal, da 392, vocês têm algumas questões pra responder da 393 até a página 396, tá, eu vou ler com vocês aqui, vocês vão responder nessa aula pra próxima e a próxima eu venho com a correção, pra gente começar a falar da geopolítica mundial na idade 3, tá, é, a questão falava o seguinte, ó, explique a divisão do mundo utilizado durante a Guerra Fria, esse contexto a gente viu muito em história, trabalhamos, acho que quase um mês em história em Guerra Fria, né, então vocês vão saber o que que essa ideia do mundo, o que que a Guerra Fria tem a ver com a divisão utilizada no mundo nessa fase aqui, por que que tem, né, uma área de um grupo de país, ou de outro grupo de país, tem a ver isso aqui na questão 1. A questão 2, com base na análise do mapa da regionalização do mundo utilizado durante a Guerra Fria, fornei-se exemplos de três países pertencentes a cada região. Então, quais são os países do chamado primeiro mundo, acho que um é mais fácil de ter, né, o primeiro país é o assunto sempre, né, coloque três países que fazem parte do primeiro mundo, três países que fazem parte do segundo mundo, os países socialistas, né, muito fácil também, né, é, aqui vocês podem até usar o nome antigo, tá, de um deles aqui, e o terceiro mundo são países que estão em desenvolvimento, aí, quais são, pode dar três exemplos também, três exemplos de cada um, tá bom, tá bom? Bom, na questão 3, pessoal, vocês têm aí, com base no estudo do mapa de regionalização norte e sul, respondam as questões a seguir, quais países pertencentes do hemisfério sul fazem parte da região norte, ou seja, quais países que mesmo estão na região sul, eles pertencem a essa divisão para a parte norte aí, um eu citei durante a aula aqui, o outro é só olhar no mapa. Questão B, qual o principal problema dessa forma de regionalização? Por que que essa forma de regionalização de norte e sul, ela é errada, ela não é totalmente certa, ela tem ali algumas divergências, por quê, pessoal? E aí vem a tarefa aqui, ó, conforme o mapa, regionalização do primeiro, segundo e terceiro mundos, o Brasil faz parte de qual região? Qual a parte que o Brasil tá, é, inserido ali? O Brasil tá bem ou tá mal nessa situação aí? O que vocês acham do Brasil nesse quesito? Olha o mapa a seguir que fala da divisão norte e sul novamente, pessoal, né? Vocês vão analisar o mapa, percebe essa linha vermelha que divide região norte e sul do mundo, e a questão A diz o seguinte, qual é o critério utilizado para fazer a forma de regionalização apresentada no mapa? Utilizaram qual critério? Qual foi o ponto utilizado aí pra tá falando disso aqui, dessa divisão? A questão B, pessoal, lá tem um pequeno quadro que mostra a Arábia Saudita, Brasil, Haiti, Niger, o IDH, a renda per capita, educação e expectativa de vida. Você vê que é bem variante de um país pro outro, né? A pergunta é, estabeleça uma relação entre a regionalização norte e sul e os dados presentes no quadro. Vamos ver os países aqui da região norte e sul e o que tem a ver com esse quadro, tá? Vamos relacionar esses países com o mapa anterior e o quadro pra ver se realmente esse quadro, esse mapa tem sentido, tá? Questão 3, pessoal, você tem a divisão das áreas de influência econômica no mundo, né? As áreas que os Estados Unidos influenciam, as áreas da América norte, da bloco americano, do bloco europeu e africano, do bloco japonês e oriental, né? Então a pergunta é, que país tem a maior área de influência no mundo? Por quê? Qual o país que mais influencia no mundo? Tanto com a sua economia, sua cultura, as suas atividades, a influência no mundo todo, inclusive no Brasil. E a questão B, por que os tigres asiáticos recebem grande influência do Japão? Por que o grupo aí dos tigres asiáticos acaba sendo influenciado pelo Japão? O Japão é importante potência também na economia, né? E a questão 4, o planeta Terra é formado por quantos continentes? Quais são eles? Nossa, essa é a questão mais fácil que tem, pelo amor de Deus. Essa questão aqui, pessoal, não sei pra que nem colocaram essa questão, é mais pra encher aqui, porque quais são os continentes? Essa a gente viu lá no sexto ano, né? Então é muito moleza de responder essa questão. Aí, pessoal, vem o Max Desafio, na parte 395, vocês têm aqui, ó, uma, duas, três, quatro questões aí com alternativas pra responder. O contexto é esse, sobre a organização mundial aqui, sobre a questão da desplanização, a questão do processo de formação do território mundial, tá? E aí tem essas divisões aqui, ó, tem quatro questões, né? A maioria remete aí a questões de vestibular, de faculdade, então vocês respondam com bastante calma. Uma dica, leia a questão, releia, leia novamente, vai por eliminação, anulando as que vocês sabem que não é a resposta correta, até ficar a porcentagem aumentando de acerto pra vocês, tá? E aí, depois que vocês acabarem a 395, virem a 3996, que é uma espécie aí de você aprender, um resuminho, né? Um resuminho bem simples, colocando aqui, ó, regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo, quais são as divisões que vocês estudaram aqui, os países do norte são o quê, os países do sul são o quê, né? A regionalização por blocos econômicos, né? De áreas de influência aí, quais são as áreas de influência mais fortes, né? Desses blocos econômicos e a regionalização em continentes, quais são os aí, os continentes aí regionalizados de acordo com a área, né? Quais são os tipos de regionalização que a gente viu no mapa até em cima, no mapa até em cima, pessoal, mostrando pra vocês, tá bom? Acabou até 396, pessoal, vai fazer o quê? Vai fazer, acabou de responder bonitinho até 396, respondeu todas as questões certinho, faz o fichamento no caderno, acabou o fichamento, faz o mapa mental, coloca lá certinho o título, separa por setores, coloca a parte de cada um ali que você estudou de regionalização, né? E aí você finaliza a unidade 2 aí, na próxima aula eu venho com a correção, tá? Ou se vocês acharem melhor eu mando pro WhatsApp pra vocês, é só me pedir pelo WhatsApp lá que eu mando a correção também pro WhatsApp, fica mais fácil também pra vocês, caso vocês queiram ver aqui a resposta, eu faço oralmente também durante a próxima aula e vou começar na próxima aula a falar também da Geopolítica Mundial, na unidade 3, na página 397. Beleza, pessoal do nono ano? Agradeço a atenção de todos aí, qualquer dúvida pode me perguntar no WhatsApp, manda aí, não esqueça de perguntar, tá? Porque quanto mais vocês perguntam, mais vocês participam, melhor fica a aula, mais produtivo fica e mais assim vocês aprendem. Então, podem perguntar à vontade, qualquer dúvida tiver, é só me chamar. E a próxima aula vem com a correção então até 396 e começo a falar da unidade 3, 397 aí sobre Geopolítica Mundial, tá? Apenas vou chamar a matéria aí de 2020 pra vocês. Um abraço pra todos, até a nossa próxima aula de Geografia.